Você pode aumentar o valor do seu projeto se você captou 200 mil, seu projeto é 200 mil, aí você tem mais 100 mil, você consegue aprovar. Se você captou pelo menos 50%, você consegue aprovar, aumentar o valor do seu projeto em até 50%. Então vamos lá, você tem 200 mil aprovados. Vai ficar bem claro. Você captou 50%, 100 mil. E aí você tem um aporte de 200 mil de uma empresa. Então você pode aumentar em 50%, ou seja, em 100 mil. E aí 200 mil mais 100 mil mais 50%, né? Você pode aumentar o seu projeto para até 300 mil reais. Então isso é bem interessante na hora que você estiver definindo quanto eu quero captar, eu vou colocar um projeto de 200 mil. Por quê? Porque com 20% captado, eu posso começar o projeto. Então com 40 mil. E se eu tiver mais recursos para entrar, eu consigo aumentar. Então você vai otimizando aí o valor do seu orçamento.